E desta vez para contar a história do goleiro da seleção brasileira, Júlio Cesar. Titular na última Copa do Mundo, ele sofreu com as críticas após uma falha e a eliminação diante da Holanda. Deixou a Inter de Milão na Itália e precisou de um pequeno clube na Inglaterra para recomeçar e dar a volta por cima. Um troféu histórico que para ele virou símbolo da volta por cima. Júlio Cesar! Ídolo no Flamengo, no Internacional e da Itália. Começa como bate. Ok, vai lá. Júlio Cesar! Dono de alguns títulos pela seleção brasileira. Mas Júlio Cesar passou por um momento complicado depois da Copa de 2010. Problema que será revelado ainda nessa reportagem. Ele se superou. Um título de Copa das Confederações no Maracanã para ficar marcado. Para o melhor goleiro da competição e para o filho dele, o Cauê, de só 11 anos. E aí eu soube que eu tinha ganho a luva de ouro. Aí eu falei para o cara que organizava lá da FIFA, falei assim, ó, meus filhos vão comigo. Não, não pode, não, 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 vão comigo. Não, não pode. Eu falei, vão comigo, são meus filhos. Não é que eles não vão comigo. Eu subi com meus filhos. Ele vem lá com o filho, com o Cauê, vem com a filhinha. Foi uma homenagem maravilhosa. Foi bacana pra caramba. Na hora do troféu o mais importante, Aí eu falei, cara, vamos lá pra cima pra tu tocar no troféu também. Falei pra ele, vamos, bora, bora, vamos. Como é que foi, Cauê, entrar com seu pai no Maracanã e beijar a taça da Copa das Confederações? É top, viu? É sinistro. Por que que você ficava gritando ali, batendo no peito? Sei lá. Ficava gritando. Um dos momentos de redenção de um ídolo que assume com personalidade. Nem sempre foi um grande pai. Meu pai sempre foi um cara, assim, muito rigoroso. Eu acho que eu acabei, não vou dizer imitando meu pai, mas era como eu fui criado. Que aspecto? Eu não tenho uma espalmada. Acho que não tinha necessidade. Acho que numa simples conversa. E eu tenho total liberdade de falar aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E, de repente, pode ter pais aí que podem assistir o programa, de repente que estejam seguindo aí o mesmo caminho. Nada contra os meus pais. Foi assim que eu fui educado. Amo meu pai de coração, amo minha mãe. Mas nesse aspecto educativo, digamos assim, eu acho que eu pequei um pouco. Mas agora, ainda estou em tempo de corrigir. A rigidez do pai ficou marcada. Mas a infância na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, também traz boas lembranças. Cara, eu jogava no asfalto. Na esquina. Tinha luva de meia. Muitas. Foram muitas. Às vezes eu botava meia até aqui. Para não ralar o que tu vê-lo, entendeu? Eu botava, né, para não machucar a mão. Acho que eu me sentia mais goleiro, né? Porque faltava o instrumento de trabalho, digamos assim. Foram muitos arranhões, boladas, dedos quebrados. Vida de goleiro, né? E faz uma pessoa decidir ser goleiro, então. É uma coisa que você já nasce. Olha aqui, ó. É uma coisa que tem que amar muito. Muito, 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 muito. Então, eu comecei a me jogar, a querer agarrar as bolas desde os meus sete anos de idade. E o Júlio agarrou a primeira chance da vida, por acaso. Foi nesse golzinho aqui, do pequeno Grajaú Country Club da Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma oportunidade inesperada e bem aproveitada pelo menino de só nove anos. Estava faltando um goleiro da categoria pré-mirim. E aí o cara chegou, me viu e falou assim, ó. Eu e meu irmão, um de vocês dois, ou você, você pode completar ali pra gente? Falei, não tem problema. Vai no gol. Falei, pô. Amava. E bem, e aí o cara que era responsável pelas categorias de base do Grajaú Country Club, ele pediu pra falar com os meus pais. Efetivaram ele, federaram, ele começou a disputar. Acho que ganhou quase tudo que jogou no salão, ele ganhou. E ali começou tudo. Aos 11 anos, há chance de defender o time do coração. Mas o teste não foi nada bom. O gol era muito grande. Era muito diferente do futebol do salão. Pra ser bem sincero, um teste horrível. Horroroso. Porque os jogadores que tavam a bola, saiam correndo atrás da bola. Não pulavam. Porque eu não tinha noção do gol, era completamente diferente. No dia do resultado, surpresa. Quem passou, aí começou pelo gol, aí falou o meu nome. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu cheguei em casa, pulando de alegria. E abraçava minha mãe, abraçava meu pai. Eu vou jogar no Flamengo, vou jogar no Flamengo. Ah, eu vou jogar no Flamengo. Foi incrível esse dia. Mas a animação durou pouco. Como eu ia muito mal no futebol de campo, eu falava pra minha mãe que eu não queria mais jogar futebol de campo. Eu falava, mãe, eu não quero. Eu quero escolher, eu quero só o futebol de salão pra minha vida. O gol é grande, mãe. O gol é maior. Eu digo, mas filho, mas tu não vai ficar desse tamanho. Tu vai esconder. Você é? Até o teu braço vai ficar maior. Aos poucos, o filho da Dona Fátima foi melhorando. Foi se animando. E o sucesso, quem diria, foi precoce. No segundo ano de juvenil, e do juvenil eu já pulei direto pro profissional. Eu tava com 17 anos. Cheguei no Peixar, era Romário, Sávio, Nélio, Sábio, Marques, Juno Baiano. Uma série de caras que eu ia pro Maracanã torcer. Falei, cara, isso é um sonho, Romário. Aos 17 anos, foi titular do Flamengo campeão da Copa dos Campeões de 1997. Mas acabou perdendo a vaga pra Clem, que chegava da portuguesa com o status de melhor goleiro do brasileiro do ano anterior. Em 2000, aí sim, se firmou de vez como titular e ídolo do Flamengo. Um ano depois, o ápice pelo time do coração. Eu pensei, juro pra você, eu pensei, porque o Pet já tinha batido umas duas ou três, muito mal. Falei, Pet, e eu sabia da qualidade do Pet. Todos nós sabíamos da qualidade do Pet. O Pet treinava. E a gente falava, pô, não é possível que ele não vai acertar um. O cara acertou a última. Clima tenso no Maracanã. Pet compite pra falta. Cobrança! Gol! E ver aquela massa de frente, não tem igual. Quando a massa levantou, que eu vi que tinha sido gol. Um gol! Vasco de Pet. Não sei quantos minutos depois, foi muito raro. O Juninho apareceu cara a cara comigo. Aí ele chutou aqui no chão e eu pá, caiu cara a cara. Olha o Juninho. Ganhou do Fernando. Pode virar o jogo o Juninho. Bateu o Júlio César! Se fizesse o goleiro, acho que acabava. Porque a gente ia pro intervalo, 2x1, e a gente ia ter que fazer 3 gols. Aí essa foi a defesa mais importante do jogo. O Flamengo é tricampeão! Aqui vamos pagar o Luiz. Junta, o futebol, aquilo que você se profissionalizar, no clube que você torce, aí é perfeito. É o casamento perfeito. Mas o casamento acabou em 2005. Nesse momento, uma revelação. Sair do time do coração, do clube que ama até hoje, foi um alívio pra Júlio César. Uns 4 anos e meio que eu joguei pelo Flamengo, 3 anos eu briguei pra não cair pra cima da divisão. Foi 2001, 2002, 2004. Então foi um momento muito complicado. Foi um período difícil de relacionamento, principalmente com a diretoria, salários atrasados. Coisas que membros da diretoria falavam e não cumpriam. Aí depois, a invasão que tem no treino, como sabe, da torcida, com fogos de artifício, assim, apontado pra gente. Aí depois que a gente vai saber que era tudo pau-mandado, pra arrumar confusão, aí eu falo, pô, cara, eu tô aqui, quero me dar o meu máximo, o melhor, o clube que eu amo, porque era tirado essa situação e eu fiquei se desflamengo querendo atrapalhar. E eu vou ser bem sincero, com todo respeito, assim, eu não tinha mais tesão de levantar da cama e ir pra Gávea. Do Flamengo pra Itália, pro Internacional e de Milão. O que parecia um grande passo à frente virou decepção. Nos primeiros 6 meses, Júlio foi emprestado ao pequeno Quievo Verona, também da Itália. Não recebeu uma chance sequer. Ficava em casa, sabe, deprimido, chorando, desesperado. O Brasil foi campeão da Copa das Confederações, eu vi a galera festejando, eu falei, pô, podia estar lá, sabe? Aí começa, pô, será que eu fiz a escolha certa? Eu falava, pô, deixa eu pelo menos ir pro jogo, participar do grupo, me leva pelo menos pro jogo. Aí o cara chegou, o diretor falou assim, Júlio, mas você tá aqui porque a gente tá prestando um favor em ter de Milão. A gente não queria você aqui. Júlio voltou de férias pro Internacional. No dia 7 de julho de 2005, o terrorismo apavorou Londres. O homem que tingiu com sangue o dia 11 de setembro nos Estados Unidos e o 11 de março na Espanha incluiu o 7 de julho no calendário do terror internacional. Desta vez, na Grã-Bretanha. E foi a tragédia que abriu o caminho pro goleiro brasileiro. Alguns jogadores ficaram com medo de se arriscar, de viajar, de correr esse risco realmente. Vai que vai lá e explode uma bomba do nosso lado, enfim. E eu quietinho, né? Sem chegar, podia falar nada. Até que o Sinisa Mialovic falou assim, ó, vamos fazer o seguinte? Quem quer ir, vai. Quem não quer ir, não vai. A lista começou pelos goleiros. Todo. Eu não vou. Aí eu... Aí tinha outro goleiro, que era o Fábio Ancarim, uruguai. Fábio, não, não vou. Aí eu tô rindo, mas assim, foi uma oportunidade que eu abracei. Aí tinha um outro goleiro, que eu não lembro o nome agora. Não vou. Júlio, eu vou. Você era o quarto. É, eu falei, vou. Falei, tô dentro. E aí, em um hotel, o treinador Roberto Mantini chegou pra mim e falou assim, mas eu soube que a tua esposa tá grave. Você não quer... não quer ir pro Brasil? Acompanhar o nascimento? Falei, não, não, não. Tô tranquilo. Tem problema. Depois eu vou conhecer minha filha. Tranquilo. Tem problema. Aí eu conheci a Júlia um mês depois, cara. A postura de Júlia e as boas atuações ganharam o treinador Roberto Mantini. O jovem que chegou como o quarto goleiro calou o vestiário. Vamos jogar um jogo importantíssimo que tem, que é a preliminar de Champions League. Reunião. Júlio César. Que silêncio. Porque o todo era o goleiro da seleção italiana. Caraca, eu falei. Aí eu fiquei pensando com o meu, é agora. No Internacional ele virou ídolo. Em sete anos, 14 títulos. Média de dois por ano. Na temporada 2009 e 2010, o auge. Foi a famosa tripleta. Foi quando nós ganhamos a Copa Itália, o campeonato italiano e a Champions League. A Champions League, a Inter não ganhava há 45 anos. O Internacional de Milão comemora a conquista da Copa Europeia dos Clumes Campeões. Era a temporada perfeita. Além dos títulos, foi eleito o melhor goleiro da Europa. A consagração poderia ser alcançada de vez pela seleção brasileira na África do Sul. Mas... Aí lançamento para a área! O Júlio saiu numa show. Na verdade é que os dois se atrapalharam. Aí veio o cruzamento por baixo! Eu cheguei na Copa de 2010 num status assim de... melhor goleiro do mundo. Mexeu um pouco psicologicamente comigo. Sabe? Eu não quero justificar que o... De repente, o gol que eu tomei era excesso de confiança. Sabe? Mas, às vezes, quando você se sente assim... É... Tem que tomar cuidado. Experiência própria, né? A Holanda vira para cima do Brasil. Os holandeses fazem a festa. Eu não acho que fui o responsável direto pela eliminação do Brasil. Mas... É... Eu tomei um gol que... Que eu acho que eu não deveria ter tomado. E é uma coisa assim, que... É difícil conviver. Toda vez que, de repente, eu vejo o lance, bate aquela tristeza, aquela entrevista que eu dou logo após pro Tino. É um baque pra mim até hoje. Com essa expressão, mas com a coragem, a humildade e a dignidade de falar aqui aos brasileiros depois de um momento tão difícil como esse. Acho que nessas horas a gente tem que saber reagir. O mundo não acaba. A gente sabe que a confiança do torcedor brasileiro era muito grande. A tristeza de todos. Pode ter certeza, estou aqui botando na minha cara a tapa. Falei pra ele, pra que você faz isso, né? Ah, sua, eu errei. Eu errei. Nós erramos. E alguém tinha que falar naquele momento. Eu falei, então tá bom. Parabéns por essa personalidade, por essa força que você tem. Eu não terei. Como foi pro pai, seu Gênes, ver o Júlio, dar aquela entrevista, depois do jogo contra o Holanda, em 2010? Pai, a minha tristeza foi muito grande, foi duplicada. Eu tava magoado que perdemos, e meu filho ali, né, bancando inclusive, né, Ali ele foi nas câmeras, soluçando e segurando, e nós não deixamos a peteca cair. Disse que naquele momento chorou junto. Choramos, cara. Choramos. Depois do maior trauma da carreira, Júlio César admite pela primeira vez ter desmotivado. O comportamento do extracampo mudou? Uma determinada época? Em relação ao quê? À saídas? À bebida? Não gostaria de falar, não. Não gostaria que... Não mudou, assim... Comecei a fazer, de repente, coisas que... Que eu não fazia antes. Mas foi o momento que você aboliu da tua vida? Ah, fiz isso errado e hoje melhorei... Perdi o foco, e aí, a partir do momento que eu perdi o foco, as coisas começaram a acontecer negativamente na minha carreira. Não fui forte o suficiente para encarar uma situação que aconteceu comigo. E acabei, sabe, optando por outras coisas que não foram bacanas para mim. E acabou que isso acabou... Veio me prejudicando. E aí comecei a ter problema dentro da Inter de Milão, comecei a fazer jogos que não eram jogos bons, enfim... E aí, meio que a começar a encarar isso com naturalidade. Se dane, a Copa passou... Acabei... Me acovardando, digamos assim. Júlio mudou seus hábitos. Foi aí que contou com a ajuda de uma pessoa especial. Eu sou muito correta, assim. Eu não gosto de beber, eu não gosto de noite, não gosto de discoteca, não gosto dessa vida noturna. Sempre tentava botar isso na cabeça dele. Você é um herói para a gente, você é um grande atleta. Olha o que você já conquistou. Porque eu acho que quando o atleta chega ao ápice, ele dá uma desanimada. E o Júlio teve essa desanimada, esse momento que, ah, já ganhei tudo. A verdade foi quando eu tomei a banda da Inter de Milão. Paf! Quando eu tomei a rasteira, que eu falei, ué, o que está acontecendo? Ali eu abri o olho e falei, calma aí. Tem alguma coisa errada. Aí foi quando eu quis mostrar para a Inter que ainda tinha condições de segureiro da Inter, mas aí já era tarde. A verdade é essa. Deixado de lado pelo clube onde virou o ídolo e em má fase, só teve uma opção. Eu quero voltar para a seleção, quero ser campeão do mundo. E aí foi quando apareceu a oportunidade do Queen's Park Rangers, porque a verdade era assim, foi o único clube que me estendeu a mão. Em 2012, Júlio César deixou o grande tradicional Inter de Milão e veio para cá, para o pequeno e pouco conhecido Queen's Park Rangers da Inglaterra. Um clube praticamente de barco. Fica aqui, na vizinhança de Shepard's Busch, zona oeste de Londres. O que parecia o caminho para o fim da carreira. Aos 32 anos, virou o recomeço. O Queen's Park Rangers acabou o ano rebaixado para a Série B do Campeonato Inglês. Mas o grande objetivo de Júlio César havia sido alcançado. Ele partiu para a direita, bateu. Júlio César! Como é que foi ver a redenção do Júlio? Aquela Copa das Confederações, mineirão lotado, e ele agarrar aquele pênalti. É emocionante. Como pai, saber o que o Júlio vinha passando, para a gente ver ele dar a volta por cima. Mas o mais bacana é eu me olhar no espelho e falar assim, é isso aí. Tudo aquilo que a gente combinou, um tempo atrás, quando você tomou a banda, está voltando, está acontecendo. E aconteceu. Júlio César voltou. Foi campeão e melhor goleiro da Copa das Confederações no Brasil. Mas ainda falta o final feliz. Falta aquele pontinho, que é a Copa do Mundo. Eu não quero ganhar a Copa do Mundo, de repente, para apagar o que eu fiz, o que aconteceu em 2010. Não, eu quero ganhar a Copa do Mundo. Eu quero ganhar a Copa do Mundo. Porque, de repente, eu vou ter uma carreira brilhante, mas vai faltar aquela coisinha, que é a Copa do Mundo, aquela coisa do ponto final do livro, sabe? O The End. E se o final for mesmo feliz, já tem até trilha sonora escolhida por Júlio. Ele é parte da Bó. ups e polega quando não dansa, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai rolar, o suor não vai chegar. Pega essa cabeça, pega a cabeça, estate, Trump manda essa calvary. Tchau!